Nos bastidores, muita gente bonita espera do show. É gratificante, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Eu adoro Humberto e Ronaldo, todas as músicas são essenciais, perfeitas. Sei todas de cor e não perco o lançamento. A gravação do DVD faz parte da comemoração dos 10 anos da dupla Humberto e Ronaldo. E para quem é fã, uma oportunidade única de prestigiar e registrar o momento junto dos ídolos. Eu acho que é um momento importante não só para eles, mas para a gente também, porque fica eternizado, um momento grande deles e grandioso para a gente que fica gravado. Entre os que prestigiaram o show, a cantora Nayara Azevedo. Quem bebe d'água de Goiânia, vou rolar para você. Eu amo o repertório deles, assim, demais. Eu acompanhei o processo de seleção das músicas, né? Então, todos que cantarem aí, eu vou cantar junto, com certeza. Não fala não para mim é o carro-chefe do novo trabalho da dupla. E conta com a participação de Jerry Smith. O clipe conta a história de um homem abandonado pela mulher e que passa os dias bebendo de bar em bar. Com vontade de ligar para a ex, mas com medo de ser rejeitado. Não fala não para mim, bebê. Se não eu morro de beber. A música é uma das mais tocadas do momento. E menos de um mês após o lançamento, já teve mais de 110 milhões de visualizações no YouTube. A trajetória da dupla começou em 2008, quando os jovens amigos se uniram para ganhar a vida fazendo o que mais gostam. Cantar. O início foi tocando em bares e festas. Incansáveis noites e longas madrugadas em busca de um sonho. No mesmo ano, a dupla gravou o primeiro CD independente. E já nos anos seguintes, colhiam os frutos da carreira de sucesso. Só vou beber mais hoje. Carência. Nem aqui nem na China estão entre os hits da dupla. Agora então, há poucos minutinhos de começar o show para a gravação do DVD. Eu vou bater um papo com os meninos. A expectativa então para essa gravação, essa noite de show comemorando 10 anos. A expectativa é a melhor possível. Muito bom ter vocês aqui nessa data tão especial. E é um momento emocionante na nossa carreira, né? São 10 anos, muita luta e graças a Deus chegamos até aqui. Só temos a agradecer a todos que sempre estiveram ao nosso lado, ao lado do Humberto Ronaldo. E a gente preparou um show, um DVD com muito carinho para essa galera. São 20 sucessos, 20 músicas especiais. A galera vai curtir bastante aí. E o bem bacana de uma gravação como essa é que além das pessoas estarem aqui assistindo um show, elas podem ter aquele registro para sempre, eternizado. Elas vão aparecer também enquanto... Isso que é legal, né? A gente trouxe aqui alguns fãs do Humberto Ronaldo, pessoas que fazem parte da nossa história, amigos, familiares. Então assim, eu tenho certeza que vai ser bem especial e a galera vai aparecer toda aí no DVD. E conversando com os fãs, com os amigos, todo mundo tem aí uma música que marcou um momento. E a carreira de sucesso é construída com essas pessoas. Com certeza, né? A gente está podendo fazer esse sucesso aqui hoje para a moçada, essa gravação de 10 anos. E está muito feliz. Tem muita música que marcou a gente, né? Estou muito emocionada aqui por poder tocar, né? Fazer essa festa para vocês aí. Agora eu vou aproveitar, vou pedir para vocês, vou repassar um recado, né? Um recado da nossa colega Cristal, da Hora da Venenosa, que está mandando um beijão para os dois. E vamos lá, para vocês mandarem também. Cristal, uma querida, um beijo para você, viu? Muito obrigado pelo carinho. A gente está te devendo uma visita aí, estamos precisando ir aí. E ela cobrou essa visita, hein? Isso aí. Cristal, um beijo para você, sou muito seu fã, viu? Beijo grande aí. Cristal, o seu beijo já está entregue aqui, já está dado. E vamos pedir para os dois cantarem um pouquinho aqui, esse carro-chefe aí, então, do trabalho. Vamos lá. Não fala não para mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa faça que eu estou não dá, é só você para me salvar. A lua no céu e o pôr do sol de tirar o fôlego deram o charme nas gravações. Show particular da natureza para eternizar o momento. Não fala não para mim, bebê.